Fala aí, Invictus e Invictus, sejam muito bem-vindos aqui a mais um canal. E galera, vamos gravar mais um, é ele que não quer fazer a intro. E aí, Invictus e Invictus, cacete. Cacete, qual é o cacete? Eu estou falando a intro. Tá bom, obrigado, obrigado, obrigado. Vamos gravar aqui uma tag, eu e ela, eu e ela, eu e ela, ela e ele, nós dois. Aí é assim, funciona assim, ele vai falar a pergunta e vai apontar primeiro, entendeu? Tipo, ele, ela e eu. Quem vai apontar pro último vem a movada, é isso? Não, 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 vai. Como é que é, não entendi isso. É assim, vai falar a pergunta, aí vai esperar, tipo, um segundo mais ou menos e ele ou ela ou os dois juntos, o que achar na cabeça. Ou se você for você, você fala eu, é ele. Entendeu? Posso par? Primeira pergunta, quem se apaixonou primeiro? Ela se apaixonou por uma foto. Não foi? Foi não, foi não, mentira. Porque eu achei que ele era fake. Com essa cara aqui você ia jogar fake. Hã? Porra, sou o Bin Laden? Como assim? Vamos. É, quem é mais carinhoso? Meia experiência. Quem é mais ciumento? Uma ova, que é. Uma ova. Cacete, é ele. Não sou ciumento não. Não, né não. Putz que pariu. Mais ouviu. É normal não? Um pouquinho só? É, normal. Nós dois somos normais, um ciume. Então a gente só faz assim. Tem um pouquinho mais ciumento. A gente só faz assim com a pessoa. Tem um pouquinho mais ciumento. Né? Quem é mais desorganizado? Bota a setinha. Bota a setinha aqui na Vígora Game. Né, Biba? Nossa senhora, mano. Quer ver foto? Vou mostrar foto. Porque não tem, se eu estivesse mostrando. Quem é mais vaidoso? Aqui tudo bem, não precisa ter uma pontinha lá também. Ah, bem assim de levinha. Tem uma pontinha lá também. Tem uma pontona então, mano. Já tem o corpo inteiro lá na vaidade. Quem cozinha melhor? Eu. Pô, meu coxa pra caralho. Se fritar um ovo é muito. É muito. Nós ferre salsicha, nós bota a lasanha no forno. Nós faz pão de queijo. Fez a lasanha de forno naquele dia. Ah, a lasanha de forno com pão de minuto. Com pão de forno. Aí, mano. Show de bola. A Erika faz fricacê. Faz empadão. Levou empadão pra vocês qualquer dia. Mulher que não sabe que cozinhar é foda, né? Tem que saber fazer alguma coisinha, né, caralho? Então, vou ver na internet. É, sétima pergunta. Quem demora mais a se arrumar? Tá na cara, né? Não precisa nem falar. Tem mulher assistindo esse vídeo. Vocês sabem que vocês demoram pra caralho, né? Liga e fala assim. E aí, moça, tá pronta? Tô. Tô tomando banho ainda. Oitava pergunta. Quem chora mais? Eu. Eu chorei três vezes só. Não foi? Não sei. Seis anos, a gente foi por isso. É. E ela já chorou trezentas mil. E aí, nove. Quem é mais preguiçoso? Ela já se acusou, né? Sua, irmão. Né? Preguiçoso. Tá aqui no computador assim, bonitona. Assim, assim. Gato. Aí tu ali atrás dele na cama ali. Aí tu vai. Hein, amor? Pega água pra mim. Né, não? Mas não é preguiça, por favor. Aham. É assim, não. É que o jogo online não pausa, né? Então. Peraí. Dez. Quem é o mais sonhador? Acho que não sei. Errou. Não sei. Fiquei um pouco irritada. Tá. Bem amei. É, a Lu. Que me chocolate, né? Lu. Lu. É... Quem come mais? Não é que... Não, olha aí. Não. Gente, gente. Olha. Olha ele. Ele é Magli de ruim. De ruim. Comi pra caralho. Puta que pariu. Passa academia. Porra. Eu também come mais porra. Tudo que eu ponho vai pro meu nariz. Olha aqui, ó. Ó. A circunferência. Não, não. Ó. 12. Quem ama mais? Ah, eu nem. Claro. Claro que eu amo mais. Nossa, que fofoca lá de você. Amo assim. É a porra. Nem me ama ama. Ah, não. Tu não me ama sabe o que tu não me ama? Vou falar de novo. Sabe por quê? Porque eu tenho pouco escrito. Ai. Vamos lá. Quem dirige melhor? Tu é. Nem eu. Aqui, primeira vez não. Uma vez que ela dirige no carro do pai dela, arrancou meio fio e quase arrancou o poste fora. O caramba, eu só bati uma vez. Não é só uma vez. Quantas vezes eu bati? Nem como, porque o cara tava do teu lado te guiando. Mas você já viu o que mano é aquele parado aí, mano. Eu só arranquei o meio fio ainda. Eu já vi, né? É. O pai dela nunca mais, só diz. É mesmo? 14. Quem é mais amigo dos outros? Porra. Parceria, né mano? Períndico. Salve, Lucas. Eu sou meio antissocial. Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de responder. Vibra Gamer tem ciúme do Lucas Félix. Só pra saber. É porra, meu namorado, caralho. Tem que ver do meu lado aqui, ó. Depois eu que sou mais ciumento. Tá bom. Quem é o mais engraçado? O cara. Palhaço do cara aí. Ele é um palhaço, ó. Tá vendo essa carinha? Ai, nem vi que tu deve ser mó sério. Eu não vou nem brincar com ele. Então galera, vamos aqui fazer um vídeo muito interessante sobre o canal. Eu sou sério, gente. Não. Acusou tu tá de sério. Cadê? 16. Quem demora mais no banho? Tu. Eu. É sim. Eu só demoro quando tu lavou no cabelinho. Todo dia. Eu lavo com o cabelo todo dia, não demora. Demora sim. Lucas tem que demora mais no banho. Tá ligado, né? Ah, tem cara. Tem cara de ser vaidoso. Te pintou o cabelinho. Tá bom. Dezesseite. Quem é mais estressado? Ela. Muito. Qualquer coisinha tá se estressando. Tá na rua, tem gente velha olhando pra... Vocês velham tá me olhando. Mentira. É que você é de porra, sai de casa. Não, é assim também. Eu sou exagerada. É assim, tu não gosta de velho. Sou estressada muito. Eu vou ficar velha, porra. Tu estressa com tudo. Ainda não. Eu não gosto de arrelotar. Não gosto de ficar em pé. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto de nada, então. É... Por que que não? Por que que não? Por que não? Quem canta é tu, não sou eu? Quem canta sou eu. Ela acabou de falar isso. Quem manda as rimas. Quem manda as rimas. Ela falou que quem canta sou eu, né? Ó. Pera aí, corta o vídeo e bota a musiquinha da Vigura Gamer. Procriando cada hora que passava Eu ia me apaixonando Já era especial, mas faltava algo mais Só tenho, eu te amo É você e ninguém mais Não sei o que aconteceu, mas eu senti o mesmo O sujeito meio despertou o meu desejo Já fiz minha escolha, eu preciso te abraçar Olhar fundo nos seus olhos e me emocionar A menina mais linda que me encantou No exato momento o coração disparou E agora eu sei que não existe mais ninguém Só eu, minha princesa e um amor além Curtiu, curtiu, curtiu? Hã? Vibra que nem meia, tá na cantação, mano. Você é louco, vai pro The Voice. Ha, tá. 20. Quem fala mais é o telefone, né? Não me vejo. Eu odeio falar no telefone. Não pode falar no telefone, não. Se me ligar vai tomar um tiro. Pra quem tem no WhatsApp, né? Né? Nem áudio no WhatsApp eu tô mandando, pra falar no telefone. Não é não? Não quer. Quem dorme mais? Ah, tu. Tu dorme mais sim. Não, tu dorme... Só o Domingão, Domingão, Domingão. Não, tu dorme. Domingão, quando que dia? Meia noite. A gente dorme pra caralho, vai falar a verdade. Só que não tem tempo. Nós, ué, a gente dorme mais do que come. Isso aí, eu entendo, né? É verdade. 22. Porra, 22 já, mano. Quem é mais atrapalhado? É, bico derrubando as coisas. É, bico derrubando o ventilador. É, mano. É, bico. É, bico derrubando o ventilador. Nossa, mano. O calor do caralho. O ventilador ligado, ela vai passar no quarto com a cozinha, derruba o ventilador todo, aí quebra o negócio, né? Bico da Game. É, quem é mais esquecido? É. Então não esquece de tomar banho porque sente cheiro. Tô de lado. Sacanagem. Né não? Né, tá a ver. 24. Quem é mais competitivo? Ele. Eu, é. Porra. Lembra quando a gente jogava o Subway Software no celular? Sim, mano. Sim. Vibora Gamer já usou hack, mano. Já usou hack no Subway Surfers. Nada a ver. Já usou. Mano, eu ficava daqui de casa aqui morrendo. Fiz 500 mil pontos sofrido. Chorando. Quase quebrando o celular. Aí vem ela. É, eu fiz um milhão. Meu cu. Que pariu, mano. Fui ver o que era. Baixou o programinha pra ganhar dinheiro no Paranauê. Muito vacilona, velho. Tá? Aí. Depois reclama de hack no Pranspire. Mas eu fiz pra ele. Mentira. Sabe por que que eu fiz pra zoar ele? Porque essa pessoa ficava sempre empassada. Eu falei, que você vai ver. Você arrumou um negócio que eu fudei. Até desistir. É por quem? Até desistir. Aí ele lá. Tendo todo bom, caralho. Eu não consigo passar ela. Mano do céu, velho. Um milhão. Fez um milhão. Não é possível. Por que que eu tenho no dedo que eu não consigo passar o molequinho pro lado? Usou hack. É hack. É fioz. É fioz na víbora. Vinte e cinco. Quem é mais bonito? Ele. Olha como é que ele é lindo. Nem fudendo. Ah, que coisa mais bonita. É víbora guinda. Olha que bonitinho. Linda. LENDA! Muito lindo. Então esse aqui foi o vídeo, galera. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se você quer ver mais tags no canal, comenta aqui uma outra tag. E se inscreve no meu canal e no canal da víbora. Vai ter essa tag lá também? Quem sabe? Quem sabe? Se vocês... Se tiver aqui, ó... Muitos comentários... 200 likes! É isso. Se tiver muitos comentários também, eu penso nessa ideia. Isso aí. E põe assim a hashtag víbora. Vibora faz tag. Com o invito. Com o invito. Tag sozinha também. Não, não dá certo. Vai sim. É, pode ser. Pode ser. Se vocês quiserem. Se tiverem interessados em saber mais da minha vidinha. Então é isso, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E... Tudo é nosso.